Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal NoMic e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como desenvolver aí uma miniatura ou capa para quem preferir para os vídeos de vocês aí do YouTube então esse vídeo eu vou dividir ele em duas etapas um onde eu mostro para vocês como desenvolver a miniatura, como fazer ela e a outra como colocar no YouTube pelo celular porque pelo celular é um pouco mais difícil que pelo computador então eu resolvi fazer dois vídeos, beleza? Então aí na descrição vai estar o link desse post aqui onde você vai baixar o aplicativo, que o nome do aplicativo é Spark e tem também a segunda parte do vídeo para você mostrando como que você vai colocar a capa nos seus vídeos do YouTube, beleza? Então fique ligado aí para você fazer e daí não adianta nada você fazer e depois não conseguir colocar então na descrição desse vídeo vai ter também aí como colocar capa nos vídeos do YouTube pelo celular, beleza? Então se você clicar aqui, baixa o Spark, ele vai ser redirecionado lá para a Play Store tá? Se você quiser entrar direto na Play Store e procurar por lá também é válido, tá? mas eu sugiro que siga o post aí que daí não precisa vocês ficar procurando também não corre o risco de instalar um outro aplicativo que não seja esse e vai ocupar mais espaço aí no celular de vocês Bom, aqui como ele está instalado já no meu celular, ele parece open, tá? Abrir, não parece instalar, então vamos abrir aqui Esse aqui é Adobe Spark Post Então aqui a gente tem vários modelos aqui, ó Todos esses modelos vocês podem usar ele para fazer capa para os vídeos de vocês, beleza? Então eu vou pegar aqui Seria legal se eu achasse um de tecnologia aqui para mostrar para vocês Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou pegar esse aqui, 75 Off Sale Esse aqui também é legal, tem uma fonte legal isso aqui, ó Tem vários aqui, ó Aqui em cima você pode mudar aqui para colagens Aqui do lado você pode achar um monte aqui de fontes diferentes Olha só que legal esse daqui, ó Tipo jornalístico Esse aqui O primeiro aqui da tela Mas qual que eu pego? Tem tantos aqui Qual que eu pego? Qual que eu pego? Vou pegar esse daqui, ó Que daí fica mais fácil Beleza, vocês vão clicar aqui, ó Repare que ele Tá meio fosco que ainda Tá? Vocês vão clicar em Remix, tá? Essa opçãozinha azul aí embaixo Ou em cima da imagem também eu acho que dá Tanto que até ele começou a carregar ele já depois que eu Que eu cliquei Repare que tá aqui, ó Então aqui a gente tem Aqui que vocês tem que ficar esperto, pessoal Aqui o formato ele tá bem quadradão Então esse formato aqui para o YouTube já não dá certo Então o que vocês tem que fazer? Vocês tem que clicar em Design Que é aqui a segunda A segunda opção aqui, ó Tem Add e Design Vocês vão clicar em Design aqui, ó Será que é isso mesmo? Será que eu não fiz errado? Deixa eu ver aqui Não, acho que não é Design não, pô Deixa eu voltar aqui Na verdade é Resize, pessoal Desculpa Resize aqui, ó Aí em Resize Eu tenho aqui a opção Tem aqui o Facebook, tá? Se você for criar para o Instagram Tem aqui o Instagram O Landscape, né? Instagram Paisagem Tem o Instagram aqui Retrato Tá? A gente quer o YouTube Então vamos procurar aqui o YouTube Tem para blog também Nossa, até para blog também tem Então vamos Clicar aqui, ó Repare que ele já arrumou ali as Deixou no formato YouTube Beleza? Vou clicar aqui em John agora John, a última palavra aqui embaixo Tá, beleza E aqui eu posso O que você pode fazer? Que você pode alterar aqui Uma foto Você pode aqui clicar em Replace, por exemplo Você pode alterar Colocar uma outra foto aqui, ó Ou você pode até mesmo ir na sua galeria, tá? Deixa eu ver Inclusive, acho que eu vou até colocar uma foto minha aqui Tá? Quer dizer, uma foto minha não Uma imagem Uma imagem da minha galeria aqui Para ficar melhor a explicação aí para vocês Beleza Vou colocar essa aqui do Do Leôncio Aí, ó Aí aqui eu vou alterar Vou clicar aqui na Na fonte para alterar o texto Aqui, ó Aí vocês vão clicar em Edit Em Edit vocês podem alterar o texto Vou colocar aqui Leôncio Tá? O Leôncio do Pica-Pau O Leôncio do Pica-Pau Ué, não deu? Não, não tá dando Então eu vou escrever mesmo Leôncio Do desenho Do desenho Do Pica-Pau Leôncio do desenho Do Pica-Pau Vamos ver como é que vai ficar Aí, ó Aqui, ó Leôncio do desenho Do Pica-Pau Repare que aqui também tem umas letras Aqui se você quiser alterar Mesmo esquema Você clica nela E depois clica em Edit Tá? Vou colocar aqui Engraçado Engraçado Assista Bom, eu tô colocando o que vem na minha cabeça Então não repare que as palavras Que eu tô colocando, beleza? Aí, ó Agora aqui a fonte Se você quiser alterar ela Aqui tem formato Por exemplo Aqui tem o efeito Se você quiser usar algum efeito Deixa eu colocar aqui Um pra vocês verem, ó Ele vai mudando, ó Tem vários estilos Tem muita coisa Que vocês podem colocar, entendeu? Muita coisa mesmo Aqui tem o tamanho Tá? Olha só Pode aumentar o tamanho dela Diminuir Alinhar Vocês podem deixar ela mais transparente Se vocês quiserem Olha só Bem fraquinha Então, essa aqui Essa parte Eu vou deixar com vocês Porque eu quero mostrar mais Aqui o básico Aqui, beleza? Vamos posicionar melhor A imagem aqui Tá? O que mais que dá pra gente colocar? Se você quiser colocar mais alguma coisa Mais alguma imagem Também dá, pessoal Posso colocar texto Ícone Deixa eu ver se tem algum ícone bacana Aqui Que já esteja aqui Pra Algum ícone relacionado Aqui, ó Tem todos esses ícones aqui Pra você colocar Aqui não tem nada relacionado Com o pica-pau Mas Setas Vou colocar essa maquininha fotográfica Aqui Só a título de exemplo Pra vocês Beleza? Vamos ver aqui Ó Se você sair fora Aqui Você já consegue perceber Aqui Que você tá Saindo fora Beleza Então, pessoal Agora o próximo passo Tá? Depois que você deixou O jeito que você quiser Aí, ó Dá pra eu colocar um filtro Aqui também Deixa eu ver aqui Como vocês podem ver Tem vários filtros Aqui E você pode ainda Dar uma Organizada melhor Aqui, ó Beleza Tá pronto Agora, beleza Agora a gente vai Baixar A miniatura, tá? E ela já tá no formato Do YouTube Tudo certinho Imagem salva Tá Na onde agora Que eu vou procurar A imagem Vocês vão na galeria De vocês Repare que vai tá aqui, ó Deixa eu ver se é isso mesmo Ah, não Não, não, não Não menti pra vocês Pessoal Não tá aqui, não Vamos ver Aqui, ó Achei O Spark Tem uma pasta Aqui, ó Veja só Não vai abrir Repare que essa é uma capa Que eu criei antes Pra testar Olha só Que show de bola Ficou muito bonito Isso aqui E eu não sei Porque a outra Não tá querendo abrir Não entendi agora Deixa eu voltar Não sei porque Pessoal Ela não tá querendo abrir Mas eu acho Que quando você For fazer o upload Para o YouTube Eu acho que ele Não vai ter problema não, tá Não sei porque Essa uma Ela não quer abrir Não sei por quê Essa daqui Deu certo pra abrir Agora aquela outra Ele não sei por quê Mas enfim É isso aí então, pessoal Tá É Simples assim Não é difícil de fazer Basta você Baixar o Spark Aí, ó Vai ter a parte Do cadastro Que coisa simples Você pode se cadastrar Com o Facebook também, tá É E a coisa é bem simples Então a gente vai ficando Por aqui, tá E procurem aí Na descrição do vídeo Que vai ter O jeito que você faz O upload Para o YouTube Beleza Vamos ficando por aqui E até o vídeo Até o próximo vídeo Até mais